Ligaram para mim e eu desloquei ao Mercado Central, passei com ela, houve uma boa comunicação e comuniquei ao vereador, esse foi Guinda, Mercado Central, o problema estava acontecendo no Mercado Central, fiz-te porquê, porque de fato os vendedores do mercado várias vezes tentaram comunicar ou conversar com o diretor, o chefe do mercado, não houve solução, que foram para mim e eu informei ao vereador para que interesse a situação através do caso. Isto foi uma comunicação, uma comunicação entre os vendedores do mercado e pela minha pessoa, que já é muito bom, se faz um motivo da comunicação ser muito importante para nós. Muito obrigado.